MÚSICA MÚSICA 75, Alex Lima 80, Daniel Miranda 85, Erasmo Carlos 90, Bruno Tarquete 100, Ed Carlos E acima de 100, El Anderson Silva Não, espere ai Você usa o zé gatão primeiro? Ah, beleza então Então vem a frente Já vem a frente aqui Jogatão Pode indicar só o primeiro Só o primeiro colocado, certo? Eu não vou pedir quarto de volta Eu quero logo é duplo bíceps Vambora Expensão de tórax Para eles ter um troféu Isso Bíceps, melhor lado Não, bíceps é feito o melhor lado Desculpa, feito o melhor lado De costas com o bíceps Ainda de costas Torção Tríceps, melhor lado Tríceps, melhor lado Certo? De frente Abdomen E coxa Vambora Vamos bater esse pé no chão e tirar esse ar No chão e tirar esse ar Tão com o meu Deus Tão com o meu Deus Tão com o meu Deus E a tua grande E a tua grande E a tua grande É um velho Vamos deixar aqui Obrigado